Nana, a gente gosta muito de você na história do CQC. A gente tem uma vez no ano que a gente te encontra mesmo, que é no prêmio da música, né? E eu morro de saudade, eu não sei o que eu faço pra administrar a dor que vem no meu peito. Me come. É a única maneira que você tem, morar lá em casa, me sustentar, comprar meu papel higiênico. Mas Nana, eu vou. O que eu vou fazer? Tocar o violão a tarde. E como seria o final de semana? Canso o saco. Vamos ver o nosso final de semana, descrever pra o CQC, como é que ficaria? Você faz o CQC. Ah, quando cansar eu volto pra o CQC, mas como seria um dia com Nana Caymmi e Rafael Cortez? O que nós faríamos? Como seria? Uma rede, um cafezinho pra você. E um uísque pra mim. Que bem. Você trabalha e eu bebo.